A palavra de hoje é fazer agora. Eu me lembro quando eu perdi minha avó de forma repentina. Além da dor que eu estava sentindo naquele dia, veio um outro sentimento muito forte em meu coração. Arrependimento. Por que eu não fui visitá-la aquela semana? Por que eu não disse mais o quanto eu amava? Mas a partir daquele dia eu tive um desbloqueio em minha vida. Hoje eu digo muito mais para as pessoas o quanto eu as amo, o quanto eu dependo delas e o quanto eu sou disposta a servi-las. Não deixe para depois para dizer o quanto você ama as pessoas. Não adie sonhos, não adie nada que você precise fazer. Faça hoje, faça agora. Porque a vida é um sopro, a vida é efêmera. Não sabemos o que surgirá no próximo segundo. E aí E aí E aí Obrigado.